Eu sou o Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd, do site irradiandoluz.com.br e essa é a série de quatro vídeos bem curtinhos sobre como morar numa ecovila. E esse segundo vídeo da série é sobre como encontrar uma ecovila para visitar. Como fazer para visitar uma ecovila. Bom, o primeiro passo é mapear. Depois de você encontrar o seu propósito, que está lá no primeiro vídeo dessa série, o porquê morar numa ecovila, aí você vai em busca de ecovilas que têm um propósito similar ao seu. Mas aonde você vai fazer essa busca? Bom, existem diversos mapeamentos. Eu realizei um mapeamento entre 2010 e 2012, onde eu identifiquei mais de 101 ecovilas e comunidades alternativas no Brasil. Você encontra esse mapeamento no site irradiandoluz.com.br. Além do mapeamento que eu realizei, existem diversos outros na rede também. O pessoal, por exemplo, do Ecovilas Brasil, que fez um documentário, viajou por 10 ecovilas do nosso país. Você pode dar uma olhadinha lá também. A Rede Global de Ecovilas e a CASA, que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina e o CASA Brasil, tem também o mapeamento das ecovilas e assentamentos sustentáveis, que são representados por essa entidade. Ou seja, que escolheram fazer parte desse movimento global, essa articulação por assentamentos sustentáveis. Então, esse é um outro ponto de partida também. O site da Rede Global de Ecovilas, a Global Ecovilas Network, GEN. Então, beleza. Fui lá nos mapeamentos, identifiquei, procurei ecovilas próximas da minha região, procurei ecovilas que estão em sintonia com o que eu acredito. E agora, como eu faço para entrar em contato e conseguir, de fato, ir lá visitar? Bom, o primeiro passo é procurar o contato. Isso pode ser feito pelo site da Ecovilas, se eles tiverem um site, nem todos têm. Muitas comunidades alternativas, por exemplo, mais roots, não querem ter uma presença online. Então, nem sempre você vai encontrar um contato direto com a comunidade online. E aí, um caminho é você procurar contatos em comum, você procurar um amigo de amigo, alguém que conheça alguém que mora nessa comunidade que você quer visitar. Ok, conseguiu o contato, mas e agora? Como eu escrevo? O que eu escrevo? Qual é a etiqueta envolvida nesse processo de visitar uma comunidade? Bom, se você vai escrever para a comunidade, é importante que você não escreva falando Oi, eu quero ir morar aí. Porque morar numa comunidade é como casar com um grupo de pessoas. E você nunca propõe casamento antes de se apresentar para a pessoa. Então, esse é o seu processo inicial de se aproximar do que futuramente pode ser o seu casamento. Então, tem o flerte, o cortejo. Então, não começa já querendo casar, começa querendo conhecer. Então, você pode tentar, se você conseguir um contato direto com uma pessoa que é amigo de amigo, propõe de fazer um Skype, fazer alguma ligação. Tenta conversar com essa pessoa para entender como é que é o processo lá da comunidade e tal. Se não for esse o caso, e você só tem o e-mail ou alguma outra forma escrita de comunicação, aí a recomendação é para que você escreva um e-mail ou uma mensagem que não seja muito grande, porque a pessoa não vai ler, mas que também não seja tão curta ao ponto da pessoa não ter ideia de quem você é. Se apresenta brevemente um parágrafo, fala quem é você, quais são as suas habilidades e por que você quer conhecer esse projeto. E aí, um outro processo que você pode fazer também, que pode te ajudar nisso, é identificar se na Ecovila ela tem alguma forma de programa de visitas abertas. Então, se uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, eles estão abertos para visitas, aí você já pode combinar de visitar nesse dia específico. Ou então, veja se eles têm um programa de voluntariado, e aí você pode se candidatar para passar um tempo lá trocando o seu trabalho por hospedagem e alimentação. Sobre voluntariado eu vou falar mais num próximo vídeo. Outra possibilidade é que a Ecovila possa ter cursos acontecendo lá, e aí você pode ver a agenda de cursos e eventos, e escolher um evento que tenha a ver com você para ir lá conhecer a Ecovila. Então é isso, por agora tá bom. Fique ligado que daqui a pouco sai o terceiro vídeo dessa série, é a série Como Morar numa Ecovila, do irradiandoluz.com.br. O meu nome é Gabriel Siqueira, e eu assim falei. Arro! O meu nome é Gabriel Siqueira, e eu ajudo que tem um vídeo. Tchau.